Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo e a gente vai apresentar para você um texto que vai elucidar o conceito de Tantra. O que é Tantra? Muitos têm falado de Tantra, mas poucos têm realmente se debruçado sobre esse conceito de uma forma séria e honesta. Então a gente vai se basear na tradição budista, no Tantra da tradição budista, mais especificamente do budismo Mahayana Vajrayana. E claro que é um conceito profundo, intricado, onde as coisas são, onde existem muitos desdobramentos, é uma cidadela onde a gente pode se perder como um labirinto. É a mesma coisa que alguém perguntar quando se fala assim, o que é Tantra? Seria similar a alguém perguntar o que é a filosofia de Kant ou a filosofia de Hegel e você ter que resumir em poucas palavras. É difícil, não é? Então são anos de estudo, são vários livros, vários textos, é um sistema de espiritualidade, é um caminho espiritual e é também um caminho prático. Mas que possui uma metafísica, uma filosofia muito profunda. Então é realmente muito difícil a gente resumir isso em poucas palavras. Então como eu não me sinto a melhor pessoa para elucidar isso, eu vou dar voz a um representante autêntico dessa tradição, que nesse caso... Está filmando? Está. Que nesse caso é Bokar Tukurrimpos. Bokar Tukurrimpos, como a gente pode ver aqui, ele é um sacerdote budista, um mestre, um guru, um mestre espiritual. Me parece que ele já é falecido, mas deixou muitos textos escritos que podem lançar uma luz bastante interessante sobre essa questão, sobre o que é Tantra. E esse texto que a gente vai analisar aqui agora, de Bokar Tukurrimpos, tem como subtítulo, ou tem como título, digo, Uma Breve Explicação da Sadhana de Tara Verde, Suprema Mãe Libertadora. Ok, gente? Então, na verdade, ele vai falar de Tara, que é uma deusa budista, é um Buda feminino, mas que a gente pode chamar uma deusa tântrica, uma deidade tântrica, que é adorada em toda a Ásia, ou parte dela, digo, no Nepal, no Tibete, no Butão, na Mongólia, vários países ali, a própria China também tem uma parte ali que eles reverenciam a deusa Tara. E é, como eu já falei, uma deidade tântrica e, no caso, o que vai ser comentado aqui é uma sadhana, ou seja, um ritual, um puja, um ritual de invocação e, digamos assim, de reverência, para reverenciar esse ser, essa deidade. Muitos até falam, o Tantra é, na verdade, a adoração a deusa, mas isso, na verdade, é um reducionismo, é muito mais do que isso, existe toda uma filosofia profunda que visa a iluminação, porque dentro do Budismo é a iluminação que liberta o homem da sua miséria. Então, o Budismo, ele diz, se você quer se libertar das misérias do samsara, você deve buscar a iluminação e, dessa forma, você vai entender, você vai superar a ilusão e a ignorância, que é a base do sofrimento. E o Tantra é um caminho espiritual para você alcançar esse objetivo. Então, eu vou deixar esse texto com vocês, ele foi, digamos assim, convertido em áudio texto, e eu deixo aqui para vocês ouvirem, ok? Isso aí, gente, espero que vocês gostem e deixo com vocês o texto Breve Explicação da Sadhana de Tara Verde, Suprema Mãe Libertadora, de Bokar Tulku Rinpoche. Bokar Tulku Rinpoche, breve explicação da Sadhana da Tara Verde, Suprema Mãe Libertadora, Bokar Tulku Rinpoche, o que nos sabemos sobre Tara e as práticas conectadas a ela surge dos Tantras. Estes não são textos revelados de forma comum, mas sim em circunstâncias onde o Buda tomava um aspecto do corpo de beatitude e endereçou a seres humanos, menos que deuses, bodizavas, celestiais e um conjunto de seres com os quais os seres humanos comuns usualmente não se comunicam. Estes textos são o fundamento das práticas vajayana, iniciações, visualizações de deidades e recitação de seus mantras. O que um Tantra? A palavra Tantra em tibetano Gil significa continuidade. Em sentido literal o termo refere-se à natureza da mente, a mente além de qualquer elaboração psicológica, em toda sua pureza. Esta noção de continuidade dá a entender que a natureza da mente não é algo novo a se obter, algo que não existe agora e que surge ao final da prática. Continuidade é presença na base, aquilo que somos agora, caminho e resultado. Seja ela revelada ou velada, está sempre aí, sem descontinuidade, como a união da vacuidade dá a claridade. No contexto dos Sutras, a continua presença desta vacuidade, clareza em seus vários estágios e expressa da seguinte maneira, no nível da base, as duas verdades, relativa e suprema, no nível do caminho, mérito e sabedoria, no nível do resultado, os dois corpos, o absoluto e o formal, no contexto dos Tantras de si, no nível da base, corpo e mente no nível do caminho a fase de criação e a fase de completamente no nível do resultado, os dois corpos do despertar o corpo formal e o corpo absoluto. Base caminho e resultado são termos que formam a natureza da mente como um ponto de referência. Quando a natureza da mente é impura, velada, ela é a base. O caminho indica a purificação o resultado e a mente purificada. Fora deste processo de purificação a essência da Ano muda. Ela é a mesma durante os três passos. Tal é a continuidade ou Tantra em seu verdadeiro sentido. Por extensão, a expressão verbal desta continuidade e os meios para realizá-la são também denominados Tantra. Tradicionalmente de si que existem dois lados dos Tantras, Tantras das palavras, que expressam a natureza imutável da mente. Tantra supremo, ou Tantra real, que é esta natureza imutável. Budas são aqueles que realizaram o Tantra realismo quando eles falam os Tantras das palavras, de uma forma ou outra. Eles mostram como a natureza da mente encontram-se coberta pela ignorância e várias emoções conflituosas. Base, para os seres comuns do Sansara. Então, eles dão os meios para purificá-la, caminho, e descreve as qualidades de uma mente totalmente purificado. Resultado. Linguagem oculta dos Tantras. Tantras em forma de texto são extremamente difíceis de compreender, porque as palavras que eles usam, acobertam vários níveis de compreensão. Uma expressão literal pode às vezes ser revelada como um erro completo. Diz-se que os Tantras têm dez níveis de interpretação reunidos em dois grupos, seis possibilidades e quatro modos, seis possibilidades, significado pedagógico. Sigue ponto definitivo barra e com intenção sem intenção numa língua conhecida numa língua desconhecida. Um exemplo de com intenção. Se encontramos uma frase afirmando, animais devem ser mortos. Isto significa, fazer as emoções conflitivas fazer desaparecer. Quatro modos, significado comum, significado oculto, significado literal, significado definitivo. O significado comum quer dizer que o sentido da palavra é comum aos Sutras e aos Tantras. Oculto é aquele aplicado a algumas noções inerentes aos canais sutis e ventos, como são utilizados na prática dos seis Yogas de Naropa. Significado definitivo implica que a palavra deve apenas ser compreendida no contexto da verdade suprema, Mahmudra ou Mahati. Compreender Tantras requer estudá-los sob um professor qualificado, capaz de decifrar seus significados. De outra forma mesmo que possamos apreender o aparente significado das palavras, nossa compreensão vai permanecer o Intu longe do verdadeiro significado. Mesmo um estudioso tibetano que não tenha feito um estudo especial dos Tantras não poderá compreendê-los. Um Gesi ou Kempu Intu, ilustrado em gramática e lógica que pode haver estudado, todos os mistérios dos Sutras, a filosofia do Madhyamika ou a epistemologia do Abhidharma, não estaria preparado para conhecer os Tantras. Por exemplo, o Tantra considerado como a raiz de todos os outros é o Tantra da enunciação dos nomes de Manjurci. A compreensão deste texto pode ser feito em vários níveis. Existem tratados explicando nos níveis do Kriya Tantra, do Shara Tantra e Yoga Tantra, a fase da criação do Anu Tara Yoga Tantra, a fase do completamento do Anu Tara Yoga Tantra e assim por diante. Sem estúdios específicos destas várias facetas o texto permanecerá misterioso para nos. Além do mais para uma verdadeira compreensão de um Tantra, a mera abordagem intelectual não é suficiente. Uma boa prática pessoal vajrayana e as benção do lama são necessárias. Na tradição tibetana o estudos dos Tantros permaneceu reservada a um pequeno número de indivíduos. Na ordem Jalupa apenas os melhores dias existem aces à Universidade Tantrica onde eles podem estudar mais particularmente os Tantros Gheza Maja, Chesonvara e Amantaka. Na ordem Karjupa apenas um número de Lamas ou Kempos estuda diretamente os Tantras principalmente o Tantevara ou o profundo significado interno, escrito pelo terceiro Karmapa. Origem do Tantra de Itara Origem não pode ser localizada no tempo. Os Tantras pertencem à onisciência dos Budas que transmitem um Tantra na medida em que é necessário numa determinada época, assim é impossível dar-lhes uma origem. Na realidade eles são eternos. Da mesma forma o Tantra de Itara qual reside no conhecimento eterno dos Budas, já foi revelado durante muitos Kalpas no passado, antes de ser revelado em nosso tempo. No que diz respeito a nosso Kalpa o Tantra de Itara foi revelado muitas vezes por Avalokita Suara em sua terra pura o Monte Potalaminto antes da chegada de Sakyamuni Buda. O nosso Kalpa é dividido em quatro partes, totalmente dotado, designando o início dos Kalpas quando os seres humanos viviam longo tempo e facilmente possuíam todas as necessidades materiais, e experimentavam grande felicidade em função de serem notáveis, pensarem da forma correta e terem um grande amor uns pelos outros. Dotado com três quartos, a duração da vida os bens materiais e a felicidade começaram a decrescer. Dotados com dois quatro o decréscimo de acento ou dotados com conflitos, época difícil na qual nos estamos, a qual pertence na verdade toda a nossa história mesmo antes, quando a vida dos seres humanos é limitada a cem anos existe apenas um quarto da felicidade original. Avalokita Suara revelou o Tantra de Itara pela primeira vez na época totalmente dotada numa forma que compreendia 800 mil instâncias, uma dois da vez com 600 mil ditadas com três quartos, uma terceira vez com 12 mil instâncias durante a época dois quatro e finalmente uma quarta vez em mil instâncias durante a época de conflitos quando Sakyamuni Buda ainda não tinha aparecido neste mundo. A revelação do Tantra por Buda Sakyamuni e estes Tantras de Itara transmitidos por Avalokita Suara não são os que temos agora. Os nossos são os de Sakyamuni Buda que os revelou nas seguintes circunstâncias, a noite que precedeu o seu despertar, enquanto sentado sob a árvore bodhi, Sakyamuni foi atacado por uma horda de demônios que tentavam distraí-lo de seu objetivo. Naquele momento Tantra apareceu e com oito grandes risadas fez os demônios caírem no chão e pararem de prejudicar ao Buda. O Buda então colocou sua mente em estado perfeito a meditação e atingiu o despertar, depois disto lhe revelou o Tantra de Itara. Entretanto este não foi o tempo em que o Tantra foi comunicado aos seres humanos, muitos séculos seriam necessários para que isto acontecesse. Quando os Tantras foram transmitidos, pelo Buda eles foram endereçados, não a seres humanos, mas a uma hoste de bodhisattvas, deuses, nagas, e outros seres mais frequentemente, estes não eram lugares humanos mas sim outros domínios de manifestação como Potala de Avalokita Suara. A maioria dos Tantras incluindo o de Itara foram colocadas sob a guarda de Vajrapani, Shana Doge, que por esta razão é chamado Guardião dos Segredos. Antes dos seres humanos existirem, havia outras categorias de seres capazes de receber os ensinamentos Tantricos e beneficiarem-se espiritualmente com eles. Os textos para a prática de Itara apareceriam muito depois do tempo da revelação divina realizada por Buda. Da mesma forma o estudioso Chandragomin recebeu 108 textos de prática durante visões que ele teve dada a idade. Tantras entre os seres humanos A primeira comunicação de Tantras aos seres humanos, foi feita através da intermediação do rei Indrabuti, contemporâneo de Sakyamuni Buda, ele obteve estes Tantras de duas formas. Por algumas vezes eles foram revelados a ele por Vajrapani, outros bodhisattvas, e eles os escreviam imediatamente após tê-los escutado. Outras vezes ele recebia diretamente de forma miraculosa, os textos que já haviam sido escritos. Entretanto Indrabuti manteve estes textos secretos trancando-os em caixas e transmitindo seus conteúdos apenas a poucos discípulos predestinados. O tempo não era o justo para a completa propagação. A história nos conta que o Tantra de Itara especialmente foi comunicado aos seres humanos somente três séculos depois da morte de Sakyamuni Buda por volta do séque. Três antes de Cristo. Observa-se o registro e o episódio confidencial do rei Indrabuti. Apenas os ensinamentos do pequeno veículo, tornaram-se disponíveis. Sem falar do Vajrayana, mesmo os ensinamentos do grande veículo não foram propagados, e apenas nesta época que os sutras do grande veículo e todos os ensinamentos dos Tantras os quais foram mantidos por bodhisato as celestiais começaram a atingir especialmente os seres puros. Eles foram transmitidos durante as visões de Avalokitesuar ou Manjutsi, ou como no caso de Indrabuti através de presentes miraculosos apresentados por uma deidade. A revelação de todos os Tantras começou da mesma forma, graças a visões como aquela Diva Japani. Relativamente poucos indivíduos seguiram o caminho em Tantricos porque a transmissão era feita de um professor a um discípulo num contexto individual. As práticas eram mantidas muito secretas e ninguém poderiam dizer com certeza quem era um adepto Tantricos. O culto a Tara foi uma de uma série de deidades praticadas secretamente. Algumas histórias relativas a este tempo dizem que a intervenção de Tara salvou seus seguidores do perigo. Tara em sua forma absoluta, a identidade de Tara assim como aquela das outras deidades pode ser observada desde dois pontos de vista, a verdade pedagógica, as verdades pedagógicas são relativas dizem respeito a nossa maneira comum de pensar e a verdade indiscutível e aquela que vai além do pensamento comum. Esta dupla identidade de Tara não é uma contradição, uma não nega a outra. Desde o ponto de vista absoluto, por causa de sua natureza como uma deidade desperta, Tara não poderia ser outra do que a natureza de nossa própria mente. Vamos deixar claro o que é a natureza da mente, ela está além de qualquer conceito, além de qualquer elaboração mental e além de noções tais como existência, ou não existência, nada e alguma coisa, material e não material e assim por diante. Além dos conceitos não quer dizer o nada completo. A natureza da mente é o domínio do despertar de si mesmo, e a experiência em si mesma do puro despertar. Sem intelecto, sem raciocínio, nenhuma palavra pode prendê-la ou expressá-la. Entretanto ela é presente e não pode ser negada. Este despertar, e inerente em qualquer um, além de quaisquer elaborações mentais também é Tara. Outros nomes são usados para designar a suprema Tara. Ela é notavelmente chamada perfeição de conhecimento prajnaparamita. A perfeição do conhecimento não tem forma, é a vacuidade do corpo absoluto dharmakaya. Esta vacuidade, entretanto, tem a capacidade de manifestar-se puramente como o corpo de beatitude. E no nível do corpo de beatitude é que as deidades femininas tais como Tara Dorjipalmu e muitas outras aparecem. Todas elas são em ciência a perfeição do conhecimento ou a natureza mesma de nossa mente. Também diz-se que Tara é a mãe de todos os Budas. A natureza da mente, perfeição do conhecimento e vacuidade são em fato equivalentes. Todos os Budas do passado atingiram a Budeidade realizando a vacuidade, ou realizando a natureza da mente. E assim para os Budas presentes e será para os Budas futuros. Assim Tara Tara além do tempo, espaço e todos os conceitos é a mãe de todos os Budas. Da mulher a deidade mesmo que pareça desconcertante, a existência de Tara no nível supremo como foi descrita, não contradiz a sua existência no nível relativo, também chamado de nível da verdade pedagógica. De acordo com histórias desta verdade pedagógica, conhecida através dos trabalhos de Taranata um lama do Sec. X. Veitara era uma mulher antes de ser uma deidade. A sua história começa em calculáveis idades antes num mundo chamado luz multicolorida, aonde Buda do som do tambor residia. Uma das filhas do rei daquele tempo chamada, Sabedoria da Lua possuía grande fé neste Buda. Por muitos anos ela fez inúmeras oferendas a este Buda e seus seguidores monges. Um dia ela decidiu fazer o voto do Bodhisattva. Os monjas se regozijaram com esta decisão e consideraram que ela iria acumular grandes méritos por esta atividade e avisaram a ela que se ora para conseguir um corpo humano masculino no futuro. Isto iria permitir-lhe aos seres e ao Dharma melhor do que numa existência feminina. A sabedoria da Lua se aborreceu pela estreiteza da mente dos monges, e lhes respondeu desde o ponto de vista da suprema natureza de todas as coisas. Aqui não há homem, não há mulher, não há eu, não há individuo, não há categorias. Homens ou mulheres são apenas denominações criadas pela confusão das mentes perversas deste mundo. Ela disse que havia muitos que seguiam o caminho em corpo de homem e poucos em corpo de mulher. Assim por mim mesmo enquanto o samsara não se esvaziar eu irei beneficiar os seres aparecendo em corpo feminino, tal foi a sua promessa. Ela praticou e realizou a verdade suprema. Tendo tornado-se uma deusa ela colocou milhões de seres no caminho do despertar a cada dia, habitando por algum tempo no estado particular de concentração chamado concentração que libera seres do samsara ela ficou conhecida como a libertadora eutara em sânscrito. Disse que ela liberou um número infinito de seres de manhã e à tarde. Noutra era cósmica no calpa da vitória perfeita quando Buda Amogas e Divya Taro entrou em outro estado de concentração para proteger os seres do perigo dos medos e dos demônios. Este estado é chamado a concentração que completamente conquista os demônios. Novamente ela beneficiou muitos seres oferecendo-lhes muita ajuda imediatamente quando chamada. Por causa da rapidez de sua atividade, ela foi conhecida rápida e corajosa. Mais tarde, durante um calpa sem princípios é onde viveu um monge chamado Sem Manchas que recebeu a iniciação da compaixão da mente de todos os Budas, ele tornou-se Avalokiteswara. Os cinco vitoriosos os Budas que reinam nas cinco famílias do despertar deram a ele uma iniciação especial. Isto fez com que Tara surgisse de seu coração, aparecendo neste modo de manifestação para realizar os desejos dos Budas e trabalhar beneficiando os seres durante aquele calpa. Em algumas versões Tara aparece desde uma lágrima de Avalokita, e por esta razão Tara recebe o nome de a filha do Salvador do Mundo. Tara, rápida e corajosa filha do Salvador do Mundo tem beneficiado os seres durante muitos calpas, manifestando-se de várias formas e realizando várias atividades através de estados particulares de concentração. Tal é a história no domínio da manifestação. A sua terra pura chama-se Harmonia das Folhas de Turquesa Mãe Libertadora ajuda contra o medo tendo compaixão infinita pelos seres. Os Bodhisattuas fazem o desejo, que os leva os seres a agirem de uma forma que realiza seus desejos. Da mesma forma a principal atividade de Tara é limpar o medo e o perigo. O que é o medo e como a Tara ajuda a lidar com ele? Durante a nossa existência encaramos dois tipos de medo, o medo de não obter o que não desejamos, o medo de não sermos capazes de eliminar o perigo, o desafio ou circunstâncias dolorosas a nos. Por causa de uma ou de outras razões nós nos encontramos temendo em vários níveis, desde a preocupação ao pavor. Se observarmos atentamente, veremos que a causa real do medo não é outra do que o ego mesmo, ou mais exatamente, o apego ao ego. O eu quanto maior é este apego mais numeroso é os estados numerosos. Tudo o que desafia o eu de uma forma ou de outra engendra medo. Tudo o que eu arrisco é perder engendra medo. O medo e a crença na realidade do eu, o medo e o apego a nos mesmos são coisas extremamente próximas. Nesta causa profunda existem vários fatores, tais como circunstâncias da existência, mas também algumas predisposições karmicas. As predisposições karmicas algumas vezes engendram medo aparentemente sem razão ou um estado de preocupação permanente que não tem a aparente justificativa. O correlativo a qualquer sentimento de medo é o desejo de encontrar ajuda e proteção, entretanto o mundo externo frequentemente não nos prove da ajuda que necessitamos, de tal forma que o medo nos leva ao desespero. Aquilo que o mundo não nos pode dar, a realidade que transcende este mundo encarnada pelos budas e bodhisattuas pode nos dar. Ponto particularmente a atividade de todos os budas dirigida para a eliminação do medo e do perigo encontrada na divina pessoa de Tara. Tara tem o poder de nos ajudar, entretanto este poder é efetivo apenas se confiar nele. Para Tara ajudar-nos necessitamos orar a ela e chamá-la desde o fundo de nossos corações sem reserva ou dúvidas sobre a sua intervenção. A resposta de idade depende da força da nossa confiança. Se dúvidas habitam em nossa mente existe uma pequena probabilidade de que as benções de Tara e a proteção nos sejam dada, enquanto que uma confiança sem reservas e completa convicção irá assegurar as bênçãos. Na realidade, todas as aparências do mundo são manifestações de nossa mente. Medo, apreensão e perigo, também são manifestação de nossa mente, da mesma forma que num pesadelo a mente cria ambos a ameaça e aquele que a sente. A faculdade criativa de nossa mente é muito forte, e este força que se externa nas orações ferventes endereçadas a Tara. Junto com a imensa vontade de Tara de ajudar a todos os seres, esta força faz possível a proteção. A ajuda que recebemos é como um raio, é o fruto do encontro destes dois fatores, a força de nossa devoção mais a compaixão de Tara. Nos temos que compreender que se o fenômeno tivesse realidade em si mesmo, nenhuma mudança seria possível. Pelo fato deles seriam vazios em sua natureza, eles são apenas expressões do profundo condicionamento de nossa mente que pode ser mudada. Isto explica a eficiência de nossas orações e as respostas de Tara, e é o porquê também quando a natureza da mente é realizada, tudo medo desaparece. Os oito grandes medos. Tradicionalmente disse que Tara protege contra os oito grandes perigos tais como elefantes, cegueira, leões, orgulho, cobra, ciúme, fogo, raiva, água, desejo e o apego, ladrões, filosofias erradas, prisões, ganância, demônios, dúvidas. Estes oito perigos estão relacionados com uma época na Índia, porém Tara protege contra todos os perigos. Existe uma outra interpretação destes oito grandes medos. Eles podem ser físicos, mas também designam emoções aflitivas em nossa mente que são muitos maiores e perigosos porque nos levem a realizar atos negativos que serão as causas kármicas de todo o nosso sofrimento futuro. Com relação à prática da Sadhana Atia Página 6 é toda invocação e elogios para Guru Rinpocho, o nascido do Loto, um dos fundadores identificáveis do budismo tibetano. Ele deixou a sua impressão particularmente na escola enigma. A sua tarefa especial é esta em acalmar os demônios ou as forças da natureza que estes incorporavam. Os métodos de Guru Rinpocho incluíam o uso de purpa para conseguir a mistria das técnicas de meditação do Shem. Ao longo dos séculos a figura de Guru Rinpocho que continuou com a tradição dos mazidas. Samanta Badra, aquele que todo abrangente e bom, ou aquele cuja benevolência está em toda parte. Ele é o mais importante dos bodhisattvas do budismo Mahayana. Ele é o protetor de todos aqueles que ensinam o Dharma e é observado como a incorporação da sabedoria essencial, a intuição sobre a unidade dentro das diferenças. Ele sempre aparece como uma companhia de Sakyamuni e Manjusse. Ele monta um elefante branco que representa o poder da sabedoria sobre todos os obstáculos. Curidão tem seis dentes que representam as seis virtudes. Como bodhisattva ele está associado com Vairokana. O seu símbolo são a joia que preenche todos os desejos e o lótus ou um pergaminho onde estão escritos os textos de sua meditação. Na China Samanta Badra é venerado como um dos quatro grandes bodhisattvas, o seu lugar sagrado e o Monte Omei, onde dizem que ele permaneceu depois que chegou à China desde a Índia viajando num elefante branco. No Samanta Badra Vajayana ele é o Buda primordial que representa o contentamento da experiência do Dharma Kaya. Ele está nu com o corpo azul profundo que simboliza a vacuidade. As vinte e uma orações de Tara Tara, o mantra raiz, verde, compaixão, sabedoria, poder. Um eu olho a venerável e exaltado. Tara eu olho a tutar e libertadora rápida e corajosa através de tutar e remove todo o medo através de tur e concede a boa fortuna através de sua humiprostre aos seus pés com o um. Nos vamos em direção à divina, girando a Tara, a incorporação da sabedoria e compaixão para o refugio. É com trema uma invocação que purifica a mente. Chamar a Tara venerável indica que ela é a suprema fonte de refúgio. Ela incorpora a prática externa, interna e secreta do caminho à iluminação. O título Tara indica completa liberdade, liberação. É o estado além do oceano do sofrimento. O título feminina se refere ao estado no qual todos os seres sencientes são mentidos com amor e com ânime, onde apego e aversão foram conquistados. É o amor que a mãe tem por seus filhos, sem discriminação e igualmente forte para todos. Sua, ou em sânscritos vai a unidade de si mesmo com a divina. O ato de prostrar-se a seus pés elimina a negatividade e obstruções causadas pelo karma, delusão e obscurecimentos psíquicos sutis. Por este gesto de respeito nós concentramos nossa consciência no corpo, palavra e mente. Tara, a rápida heroína. Tara, nirma pamo vermelha, proteção rápida. Oruá rápida e corajosa Tara aquela que é como um flash de luz barra Tara surgida de uma flor de lotus aberta barra nascida de uma lágrima do senhor da compaixão. Uma vez Avalokitesvara, o bodisátua da compaixão ficou atordoado de ver que mesmo que tenha tentado com todos os seus esforços a libertar os seres de seus sofrimentos, sempre havia mais e mais. Ele caiu em lágrimas. Um lótus brotou neste oceano de lágrimas e Tara surgiu daí, a divindade da atividade mística, fonte de energia iluminadora. Ela fez o voto de ajudar a libertar os seres rapidamente. Luz emanou de seus olhos iluminando os três reinos do mundo, o mundo dos nagas que está abaixo da superfície da terra, o reino dos humanos e o reino dos deuses. Tara, perfeita sabedoria. Sara sua ti, branca. Criatividade, sabedoria. Ouro aquela cuja face é bublimemente branca brilhando com a luz de si em luas cheias de outono ela brilha com a luz de milhares de estrelas brilhantemente branca. Ela é a consorte de Munjushri, a incorporação da sabedoria. Ela concede a perfeita sabedoria que liberta a todos os seres. Na tradição indúela é o som sagrado de ondas de o qual toda a criação emana. Ela é a patrona das artes, música, dança, da palavra escrita e qualquer ferramenta de criação. Ela também é conhecida como a Tara da longa vida. Tara, a doadora da virtude suprema, sudoeste não show termo, verde, virtude. Oro aquela com o corpo verde e dourado sua mão adornada com uma flor de lotus aberta ele segura seis perfeições, generosa e austera. Diligente e pacífica, paciente e meditativa. A flor de lotus representa a pureza. É um símbolo de criação, a sabedoria feminina que dá nascimento à mente iluminada. Qualidades virtuosas estabilizam a mente permitindo que ela adquira a sabedoria transcendental. Nos ensinamentos clássicos do budismo, seis virtudes chamadas de perfeições são mencionadas. Das seis, apenas cinco estão listadas aqui. Generosidade, austeridade, meios hábeis, diligência, perseverança, paciência e absorção meditativa. A sexta perfeição é a perfeição da sabedoria. A qualidade de ser pacífica representa acalmar os obscurecimentos mentais, a cobiça, a preguiça, o apego, a aversão, a instabilidade mental, as ideias distorcidas, etc. A toda vitoriosa, não já uma, dourada, vitória, brilhando como uma montanha dourada de compaixão ou aquela que habita na vitória infinita sentada sobre as cabeças dos budas servida por aqueles de virtude transcendental. Ela triunfa sobre todos os problemas infindáveis da vida tão bem como sobre todos os obscurecimentos mentais. Ela é a mãe de todos os budas e assim ela adorna seus nós de cabeça. Ele é servida pelos bodhisattvas, aqueles de virtude transcendental. Eles confiam nela em sua prática das perfeições. Tara, a doadora de inteligência, Higjima amarelo ouro, inteligência. Sua cor brilha como a luz do soro aquela que preenche espaço completo com o mantra de Tutarung. Barra ela pressiona os sete mundos com seus pés. Ela tem o poder de controlar e submeter a todos eles. Tutarung representa a sabedoria e a compaixão. Quando ela os canta, luz permeia todos os reinos. Tutar e remove todos os medos da existência. Ela pressiona sobre os sete reinos no mundo com seus pés os quais também representam sabedoria e compaixão. Os sete mundos se referem aos reinos do samsara, infernos, fantasmas famintos, animais, humanos, deuses invejosos, deuses do desejo, com forma e sem forma. Ela se invoca a todas as forças destes reinos e coloca a todos os seres na benção da felicidade. Com inteligencia a mente examina o samsara e domina a sua ilusão. Tara, aterrorizadora, Higjima, vermelha, merecedora de honrarias. Oro aquela quem os deuses fazem oferendas mesmo dos espíritos prejudiciais se curvam e se rendem a ela. Ela é venerada por todos os grandes deuses, deuses do fogo, senhores indra dos deuses do reino dos desejos, Brahma, o criador, Vayu, deus do vento, etc. Ela subjuga todos os maus espíritos e cura doenças causadas por eles. Ela representa o estado além do samsara ao qual mesmo os grandes deuses do universo aspiram. Completando seus siogas, rapidamente se consegue superar até mesmo aos deuses. Tara, a invencível, Shengi e Miturimazu escuro, coragem invencível. Com expressão feroz e cabelos espetados ouro aquela que conquista as hordes de inimigos através de trate e pate. Ela pisoteia com suas solas de pés. Ela senta com a perna direita dobrada e a esquerda esticada brilhando na bruma resplandecente. Uma feroz chama de fogo mantra e colérico e enfático. Qualquer força negativa externa e desafiadora é completamente dissolvida por ela que acaba com qualquer apetrecho. Sua perna direita simboliza a sabedoria e a esquerda é compaixão. Elas pressionam o samsara. Samsara é o estado de ter que continuamente tomar renascimentos sob o controle do karma e dos obscurecimentos. A chama brilhante do fogo é o conhecimento e sabedoria que emana desde o seu corpo. Tara, poder supremo, Shenlinampar de alma, dourada, triunfo sobre os pensamentos negativos. Com expressão colérica, brilhante em seu corpo sentada sobre um crocodilo. Ouro aquela que triunfa sobre todos os pensamentos prejudiciais vencendo-os através de Ture e seu aspecto aterrorizador como a face de lotus franzida. Ela acaba com todos os inimigos da verdade emoções prejudiciais e veus da mente. Ture é a parte de seu mantra. Esta oração mostra o benefício de mesmo que se cante um fragmento apenas do seu mantra. Ele é eficiente para vencer os inimigos internos à iluminação, o apego neurótico à própria mente. Estes são os verdadeiros inimigos da verdade, delusões ou veus da mente que obstruem a possibilidade de se atingir a liberação. Pensamentos prejudiciais e emoções obstruem a onisciência. Sua bela face assume uma expressão feroz. Com grande energia e ênfase ela remove todas as obstruções. Salvador da essência da floresta, Seng Deng Nag Doma, verde púrpura, refugio. Como as sombras profundas numa floresta de sândalo. Ouro aquela cujos dedos adornam seu coração no mudra da tripla gema. Luz irradia desde a roda em sua mão. A mão esquerda no coração está no mudra da gema tripla, o Buda, o Dharma e a Xanga. Ele é feito com o polegar que toca o dedo anular. Os outros três dedos se estendem com a palma para fora, também representando não medo. Ela é a incorporação das três gemas e assim um objeto perfeito de refúgio. A mão direita com o polegar e o dedo indicador se tocando com os dedos apontando para baixo e com a palma para fora é o gesto da garantia de bênçãos, poderes e realização. A roda da verdade em sua mão direita é um dos 32 sinais físicos de um ser iluminado. Ela tem mil pontos luminosos que brilham e radiam ondas de luz através do universo inteiro. Tara, conquiatadora de tudo com grande alegria. Giltensum Ligial, vermelha, risos. Ouro aquela cujo diadema brilha irradiando-lhe o sua risada alegre por tutar e traz ao mundo sob o seu poder sua coroa de joias. Diadema, é adornada pela presença dos cinco Budas de sabedoria. Ele brilha emanando raios de luzes multicoloridas. Com grande alegria ela riu mantra de remoção dos medos. Tutar e todos os seres no céu, na terra e nos submundos são completamente cativados. Ela preenche todos os desejos e remove todos os obstáculos. Tara, comandando, invocando, Nathur Ma, azul escuro, doadora de saúde. Uma nuvem de trovão que chove joias ouro aquela que comanda os proterores dos mundos. Ela salva todos do desastre. Com a silva ung ela reúne os guardiãs das dez direções, quatro pontos cardinais, norte e sul, leste, oeste, os quatro pontos intermediários, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste, acima e abaixo. Ela os comanda para que realizem suas atividades mágicas divinas. Estas forças naturais de bondade respondem a ela espontaneamente. Com o mantra colérico ung ela liberta a todos afligidos pelo infortúnio ou pelo sofrimento. Ela resgata os empobrecidos. Tara, auspiciosa, Tazidonjima, dourada, beleza. Oro aquela cujo diadema é uma lua crescente seus ornamentos emanam filamentos de luz brilhante. O Buda Amitabha senta no topo de sua cabeça lua símbolo de sabedoria. A lua crescente ou a lua nova é um poderoso momento para se desenvolver habilidades meditacionais através das quais muitos estados divinos são atingidos. Seus ornamentos dourados belíssimos, coroa, brincos, colares, braceletes, cortoveleiras, cintos e tornozeleiras, todos brilham com luz. Eles representam a maestria de todas as possibilidades de atividades iluminadas. Amitabha é o Buda da luz infinita que mana um fio constante de luz para preencher as necessidades de todos os seres. Sua beleza faz surgir vida, crescimento e iluminação. 13. Tara, a que concede a maturidade, depungsonzima, vermelha, verdade irresistível. Estridente e flamejante ouro aquela que está no centro da guirlanda flamejante como fogo do final de todos os tempos subjugando-a toda resistência. Ela gira a roda do Dharma. A guirlanda de chamas que envolvem a Tara é o fogo da sabedoria que emana desde o seu corpo. Estas chamas consomem a delusão, trazendo grande alegria àqueles que seguem o caminho espiritualismo. Nada pode resistir a estas chamas de sabedoria. Vermelho com força magnética. Esta Tara vermelha atrai todos para a irresistível verdade. Girando a roda do Dharma significa que ela ensina a verdade. 14. Tara, a colérica, túnia e shen, negro púrpura, ferocidade compassiva. Adornada com escalpos, três olhos vermelhos, atirando raios desde a sílaba ung nas palmas e nas solas dos pés. Oro a ela que faz tremer a terra com sua palma. Ela deita e conquista os sete submundos com o som de ung feito com suas sobrancelhas franzidas. Sua mão esquerda golpeia o chão fazendo o dedo indicador ameaçador. Isto acorda os seres de seu estado complacente. Sua mão direita segura o vaga. O raio simboliza os meios habilidosos que é a compaixão. Os sete raios são todos os reinos do samsara onde os seres lutam e sofrem na ignorância. A sílaba ung é a afirmação colérica e enfática de sua ferocidade compassiva. Ela está franzindo o senho, mas como uma mãe há ainda carinho por trás de seu gesto colérico. 15. Tara, a serena, rabesse a gaima, branca, paz. Jasmine branco purifica as águas. Oro aquela que é benção, virtude e paz. Sua atividade é paz além de todo sofrimento. Com isso ela destrói os maiores pecados. Benção, virtude e paz são os passos para a mais alta realização espiritual. Nirvana, também descrito como a paz além de todo sofrimento. On é o início de seu mantra, o todo abrangente. Sua é o final e significa que assim seja. Através de seu mantra toda a negatividade é purificada. 16. Tara, destruidora do apego, Baruashima, vermelho, coral, verdade vitoriosa. Flamejante, bela e luminosa. Oro aquela vitoriosa que mantém eternamente a roda da verdade. Os sons de seu mantra circulam a letra 1 e eles liberam o devoto com luz radiante. A roda da verdade é o ensinamento do Dharma. Ela suporta os seguidores dos ensinamentos de todas as maneiras. Na visualização de seu mantra de dez sílabas, on táritu táritu e sua ele é visto circulando em seu coração. O unga ao centro de seu coração é o som do grande poder. Com a emissão destes dois mantras todos que vão a ela com orações sinceras, são libertados dos apegos egocêntricos e do apego ao mundo exterior ilusório. 17. Tara, realizadora da bem-aventurança, Pagminomá, amarelo coral, alegria triunfante. Cor de chamas dançantes oula ela rápida que surge da semente da palavra ungue. Ela bate seu pé fazendo tremer as maiores montanhas. Os três mundos tremem devido a sua dança. Tara é rápida em assistir a todos que a chamam. Ela parece da transformação do som primordial de ungue. Ela brinca com seu poder, dá uma batida com o pé e os montes cair laje, merui e mandara trepidão. Os três mundos incluem os seres que residem na terra, no submundo e nos céus. Ela dança e produz bem-aventurança em todas as mentes. 18. Tara, a que remove os venenos, Majama, branca, transforma venenos. Sentada num cisne branco com belas asas ouro aquela que segura a lua em suas mãos como um oceano de deuses refletindo paz ela elimina venenos cantando Tare, Tarepate. A lua que reflete o oceano ou o lago celestial, simboliza o seu poder de eliminar os efeitos. Venenosos das delusões e distorções mentais. Estes são venenos poderosos que requerem o mantra enfático de Tare, Tare, Pate. 19. Tara, a rainha invencível, Mipon Jalma, branca, remove os arrependimentos. 20. Graciosa, branca como uma concha, irradia raios de luz vermelhos e brancos. 21. Oro aquela que reis, deises e todos os seres servem sua beleza maravilhosa elimina os pesadelos, acaba com todas as guerras. 21. Conhece-la e ama-lhe querer serví-la. 22. Todas as realizações mundanas e poderes são apenas migalhas e pó diante dela. 23. Mesmo Indra, rei dos deuses dos desejos e Brahma, criador de todas as formas, a honra. 24. Apenas pensar sobre sua beleza maravilhosa elimina todos os conflitos e pesadelos, e consome todos os arrependimentos. 25. Meditar nela de várias formas e refletir sobre o seu mantra oferece a experiência do brilho transformador de suas energias. 20. Tara, fonte de realizações, rituma, cobre, saúde radiante. Habitante da montanha. Oro aquela que é radiante como a luz seus olhos claros cheios como o sol e a lua cantando Araratutare, ela remove todas as enfermidades. Assim como o sol e a lua dispersam toda a escuridão, ela dispersa a ignorância. O sol é quente e colérico, a lua é fria e pacífica, mas ambos emitem a radiação que é capaz de vencer as enfermidades recorrentes do apego às causas do sofrimento. Ar é um mantra feroz, tutata é um mantra pacífico. Aplique o medicamento correto e cure todas as doenças. 21. Tara, raio de luz, udizer shima, branca, iluminação. Dançarina do céu radiante. Oro a ela dotada com força e calma ordenada com as três verdades de On A um vencedor de todo o mal, duro e insuperável. Ela possui as três realidades de todos os seres iluminados. O On em sua coroa significa a perfeição da forma física, sua habilidade de se manifestar no mundo para beneficiar todos os seres. O A em sua garganta é a perfeição de sua palavra, o poder mantrico que possui todas as possibilidades de realização. O Um em seu coração é a perfeição da mente, verdadeiramente ela sabe tudo o que deve ser conhecido e a vontade habita na bem-aventurança do Nirvana. Estas qualidades representam a força e a habilidade de vencer qualquer problema sejam as delusões internas ou as ilusões do mundo fenomenal. Ela é absolutamente insuperável. Se o praticante tem poder de concentração, desenvolve um campo energético muito forte. É difícil para qualquer intruso externo penetrar este campo. Se a concentração for sobre um objeto de refúgio puro como Tara, com certeza a pessoa será abençoada com todas as necessidades internas e externas. Roteiro de visualização da Sadhana da Mãe Libertadora compilado pelo Naujurpa Karma Zopa Norbutraço Diretor do Jardim do Dharma Pag. Primeira visualização 2 bis No espaço na sua frente aparece a Mãe Libertadora 3 deusas saem do seu coração e oferecem as 8 oferendas 3 com remorso visualizamos que nos prostramos reconhecendo nossas faltas 4 bis abençoamos ao lugar de meditação visualizando que através do nancho inúmeras gotinhas de néctar chegam às bocas dos incontáveis Budas. Pensamos que todo o que nos rodeia lugares e tique ponto formam parte do paraíso da Mãe Libertadora 5 novamente deusas de oferendas surgem de nosso coração para agasalhar a Mãe 5 bis Visualizamos milhares de lamas no espaço frente a nos rodeados de luz 6 os lamas vêm ao nosso lugar de pratica e ficam conosco nos sentimos profundamente acompanhados e acolhidos pela sua presença 7 novamente de nosso coração deusas de oferendas saem com inúmeros presentes as 8 oferendas e oferecem aos santos lamas 9 oferenda da mandala visualize milhares de você mesmo realizando milhares de oferendas que se convertem em nuvens e vão diretamente para todos os lamas e a própria Mãe Libertadora 11 após a oferenda da mandala e sentindo um grande regozijo por perceber que eles aceitaram a sua oferenda peça com seu coração a eles o que você necessita 2 a visualização 11 num instante você mesmo é a Mãe Libertadora no seu coração está a letra tão como no desenho abaixo desta letra irradiam inúmeros raios de luz que se convertem nas 21 Mães Libertadoras junto com elas estão milhares de Budas 12 quando se fala novamente Pema Kamala é Satom nós como a própria Mãe chama a Mãe que se apresenta perante nos como se estivéssemos chamando a nossa irmã gêmea 12 bis novamente de nosso coração emanam deusas de oferenda para agasalhar a Mãe Libertadora 13 oferenda da mandala quando pronunciamos um aung novamente pensamos que estamos oferecendo nuvens de oferendas a todos os raros e sublimes quando pronunciamos um sarguatatagatahat na mandala pudsal eles recebem e demonstram uma grande satisfação 13 bis depois da oferenda da mandala cantar 2 vezes as homenagens as 21 emanações da Mãe Libertadora 14 novamente de nosso coração deusas de oferenda saem com inúmeros presentes as 8 oferendas e oferecem a Mãe Libertadora e as suas 21 emanações 14 oferenda da mandala visualização idêntica às oferendas das mandalas 14 bisate agora a Mãe Libertadora estava com a mão direita para baixo no mudra da generosidade neste momento após a oferenda da mandala ela adquire o gesto do não medo ou a entrepidez a mão direita com seus dedos apontam para cima e a mão para fora visualizar que você e todos os seus amigos e parentes e companheiros do Dharma estão sob a proteção da Mãe Libertadora depois desta visualização cantar 3 vezes as homenagens as 21 emanações da Mãe Libertadora 15 oferendas e oferenda da mandala visualização idêntica às oferendas das mandalas 15 bis após a oferenda da mandala do corpo da Mãe Libertadora emana a ambrosa em forma de luz que entra pelo chacra coronário preenchendo nosso corpo e o dêmeos protegidos neste momento toda a graça espiritual de nossa Mãe penetra em nosso ser durante esta visualização cantar 7 vezes as homenagens as 21 emanações da Mãe Libertadora 3ª visualização 17 bis benção da turma da vacuidade aparece a letra 1 que se converte num vasto recipiente adornado de joias e cristais sublime dentro deste recipiente aparece a turma uma grande oferenda como você puder visualizar 18 no momento em que está recitando a escrita visualize que você está em pé com este vasto recipiente oferecendo a Mãe Libertadora e todo o seu séquito quando se escuta o sino peço que você necessita 19 novamente de nosso coração deusas de oferendas saem com inúmeros presentes as 8 oferendas e Mãe Libertadora e seu séquito enquanto realizamos os elogios visualizamos que milhares de nos mesmos se prostram perante a Mãe Libertadora a 4ª visualização 21 quando fala de um que é a Mãe Libertadora que está na sua frente se funde em você mesmo que é também o corpo da Mãe Libertadora neste momento se experimenta a união indivisível do espírito da divindade você mesmo recite então o mantra Taretu 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 e sua visualize o máximo possível e bem claro no seu coração as letras como está no desenho acima 21 visualize Dorjicempa acima de sua cabeça emanando luz branca que entra pelo chakra coronário eliminando então todas as faltas cometidas no ritual 22 quando falamos Gnã Tushat e guardamos profundo silêncio sobre os símbolos e mudras encontrados nas divindades do Vajrayana há três tipos de símbolos gerais que identificam as muitas figuras diferentes das mandalas e descobrem o mais profundo significado em primeiro lugar uma figura pode levar na coroa da cabeça uma figura ou cabeça de uma outra figura importante indicando que emana dela normalmente os budistas acreditam que as suas linhagens ancestrais de mestres sentam-se sobre suas cabeças depois encontramos os mudras que as figuras fazem com as mãos em terceiro lugar os objetos que as figuras às vezes levam em suas múltiplas mãos é chamado comumente de mudras mudras tocar a terra a mão direita aponta para o chão com a palma para dentro e as pontas dos dedos tocando a terra chamando a própria terra para que seja testemunha da devoção de Buda ao longo do tempo e da obtenção da iluminação a mão esquerda permanece no seio dissipação do medo a mão direita está levantada com a palma para fora os dedos apontados para cima oferecendo a proteção não temer dar quando a mão esquerda está estendida a palma para fora os dedos para baixo oferecendo dons e aceitando súplicas predicando a doutrina as duas mãos fazem um gesto assimétrico com os dedos fazendo girar a roda da doutrina insultar uma mão está levantada para bateria sem despertar a verdadeira realidade reverência e submissão mãos unidas palma com palma apontando para cima com os dedos ligeiramente dobrados meditação profunda as mãos estão com as palmas para cima uma em cima da outra sobre o seio sujeitando às vezes uma jarra reverência para os prediletos ou mestres antebraço levantado os dedos apontam para o mesmo ombro a palma para baixo ameaça punho levantado com o dedo coração estendido discussão braço levantado palma para fora dedos para cima polegar e mindinho dobrados e unidos salpicar a mão tem os dedos colocados numa vasilha para distribuir benção sagradas da doutrina em nossa escola o fazemos com o anular esquerdo revelar a sutil interação da causalidade mútua a mão está reta com a palma para fora somente o indicador e o mindinho levantados e o resto dobrados simboliza o ensinamento da total interdependência das causas e das condições revelação antebraço levantado mão horizontal e palma para cima assessorius roda significa doutrina em contrapartida da roda do karma varia diamante poder transcendental da doutrina livro sabedoria que elimina falsas afirmações e negações sino normalmente com o cabo varia vibração primaria a doutrina para o além do que se ouve normalmente se usa para chamar os espíritos celestes femininos por pá ponta o cravo ou adaga mágica lavrada com o rosto de um espírito que mora nela é a personificação física da sílaba ung os monjos do yoga fazem gestos rituais com ele individualmente ou em grupos para reforçar o poder dos mantras e completar as cerimônias apontam com eles as direções para as quais querem enviar suas orações joia às vezes demarcadas com chamas radiação sobrenatural inimaginável lótus unidade desapegando-se em múltiplas manifestações para além das fronteiras da realidade comum compaixão não contaminada taça recipiente que contém o néctar da imortalidade obtida ao seguir a doutrina verdadeira espada o meio de cortar com as ataduras como a brilhante sabedoria corta os limites e os conceitos vasilha em forma de caveira às vezes cheia de sangue oferenda da energia vital cabeça cortada sozinha ou num colar de cabeças o poder do tempo para dar morte ao individuo encerrado em si mesmo damaru a natureza dual da existência realidade convencional e última se usa para chamar os protetores masculinos no corrediço meio para pegar e estrangular os pensamentos discursivos faca voadora com folha de S às vezes com cabo varia o meio para esfolar qualquer egoísmo falso e limites separatistas dente de elefante o meio para controlar as emoções poderosas semelhantes a elefantes mala elemento que mantém o sentido do tacto em contacto com o sagrado serve para contar mantras arco na mão direita e flecha na mão esquerda o arco é o método a flecha a sabedoria realidade convencional e última integrada numa só martelo de madeira com cabeças humanas poder espiritual para obter efeitos mágicos tridente os três tempos inseticida de cola de yak objeto para limpar as manchas mentais serpente encadeado como grinalda poderes vitalizantes e criativos mais perigosos da terra braceletes a música da dança do tempo corno o som primordial de trombeta que chama todos os seres a verdade central cadeia de ferro o karma couro cabeludo a pele do alto do crânio portanto fundida de energia espiritualismo faca curva que corta com todas as amarras e laços machado para cortar as raízes da ilusão chamas envolventes o fogo da sabedoria queimando a ignorância muitas cabeças as cinquenta manifestações do ego neurótico religiarado para romper a terra endurecida e poder semear a semente da iluminação